Abertura Estamos de volta, TV Blog do Gesso, o seu programa semanal aqui na Sentinela TV. Neste programa nós estamos entrevistando, no primeiro momento, nós entrevistamos o Roberto Silveira e agora, no segundo momento, a Silvia Silveira, que também é membra ativa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Silvia, você tem uma incumbência, você faz parte de uma coordenação regional da Igreja, não é isso? Isso mesmo. O seu papel? Sim. Eu sou em Relações Públicas e também faço parte do Comitê de Bem-Estar e cuido especificamente dos municípios de Óbidos, Oriximinar e, eventualmente, quando surgem os projetos, a gente também está junto coordenando os projetos em Curuá, Juruti. Como é que foi o projeto em Curuá? Eu queria que você fizesse uma avaliação. O projeto de Curuá, ele teve um grande apoio da Prefeitura Municipal, até porque o projeto foi de doação de cadeiras de rodas e os usuários que são identificados para utilizar essas cadeiras, eles vêm a partir da Secretaria de Saúde, que detêm essas informações e nos ajudam também, especificamente no último projeto, que precisávamos também de apoio com relação a profissionais fisioterapeutas, que faziam a avaliação e a recomendação da cadeira, visto que a cadeira de rodas que nós doamos é a cadeira padrão, aquela básica. Então, não são todas as pessoas que estão doentes que podem utilizar aquela cadeira, somente aquelas que conseguem sentar-se, normalmente, e... O profissional que faz essa indicação é o fisioterapeuta, né? Sim. Ele que vai definir, que vai decidir se aquela pessoa vai poder ou não usar a cadeira de rodas. Exatamente. Ele que faz essa avaliação. E no caso, lá em Juruti, como é que foi? Também nós contamos com esse apoio total da Prefeitura, e também nos concedeu esses fisioterapeutas, e há uma importante figura que também nós utilizamos, foi da assistente social, que ela acompanhou também todo esse processo, desde o treinamento que nós tivemos em 2014, onde todos os municípios estiveram em Santarém, participaram desses treinamentos específicos, fisioterapeutas, assistentes e as relações públicas de cada município. Em Oriximiná? Também. A ação também foi de cadeira de rodas? Sim. Tivemos esse projeto, onde nós entregamos, agora em fevereiro, um total de 172 cadeiras, somente nas cidades de Santarém, Oriximiná, Óbidos, Guruá e Juruti. Silvia, no que diz respeito ao fortalecimento da Igreja aqui na região, principalmente na região aqui da Calha Norte, eu falo, Oriximiná, Óbidos, Guruá, como é que está a Igreja aqui, como é que você tem visto o crescimento da Igreja aqui nessa região? A Igreja, à medida que as pessoas vão conhecendo a sua doutrina, vão conhecendo a forma como nós trabalhamos, as pessoas, elas nos agregam bem mais, bem melhor. A tendência lógica é o crescimento da Igreja, não só em questão de número de membros, mas também no reconhecimento da sociedade com relação ao trabalho que nós desenvolvemos, de doações, de ajuda aos necessitados, de acordo com o que vem ocorrendo. A necessidade local é que vai ditando o ritmo dos projetos que são executados. Além dessas cidades que você citou, como Óbidos, Oriximiná, Guruá, Juruti, Santarém, quais são as outras cidades que a Igreja já se faz presente também? Isso que é o curioso, que a Igreja, ela se faz presente aqui nessa pequena região, apenas em Santarém, Oriximiná e Óbidos. Curuá e Juruti, elas não têm uma Igreja. Não tem o prédio em si, né? Não. A Igreja vai ser presente através das pessoas que vão lá, né? Isso. Mas não tem o prédio, é isso que você está querendo dizer? Não, não, não é isso. A Igreja, ela não tem o prédio e não tem pessoas se congregando lá, em Curuá e Juruti. Certo. Mas através de contatos com pessoas e visto a necessidade também, foi possível realizar esse projeto, independente de estar a Igreja presente ou não. Ah, vocês foram até lá, o município, né? Sim, fomos até lá. Muito interessante. Então, só em Santarém e Óbidos, e qual é a outra cidade? E Oriximiná. E Oriximiná, que vocês se fazem presente com Igreja, edificação, congregados, né? Exato. Fies e assim por diante. E não existe planos, já que vocês já foram até Curuá, não existe planos de chegar até lá. Como é que uma igreja como a de vocês decide, por exemplo, chegar até Curuá, até Juruti? Como é que chega, como é que sai do plano de planejamento até a concretude da igreja até lá? Para a implantação da igreja, quem determina é a nossa presidência diária. Então, eles é quem definem o momento certo, o momento adequado, e encaminham, enviam missionários até lá para fazer o proselitismo e abrir uma nova unidade. E esse pessoal, essa cúpula da igreja de vocês, ela fica onde? Nós temos em São Paulo, que cuida de toda a área Brasil, e eles é quem determinam. Não tenho conhecimento de quais os critérios, como é que eles definem realmente qual é o momento. Mas, certamente, eles sentem o momento que é adequado para levar a igreja até essas pessoas. Lógico que plantamos a semente através dos projetos, como por exemplo, nessas duas cidades, onde aconteceram os projetos, mas a igreja não está lá. Então, lógico que isso seria uma consequência, mas o momento adequado para se levar a igreja até lá, quem define a presidência diária. Silvia, uma das coisas que mais me chamam a atenção nos mormons é a questão da pregação do evangelho. E quando se fala em pregação de evangelho com os mormons, eu me lembro muito, muito claramente a simbologia que são os jovens, todos paramentados, gravatados, as moças também com as suas devidas vestimentas, e que andam pelas ruas da cidade Santarém, principalmente Santarém, óbvio. Eu queria que falasse um pouquinho desses jovens. Quem são esses jovens que vão pregar o evangelho? São os mormons que vão pregar o evangelho, que andam pelas ruas da cidade, nas periferias da cidade. Esses jovens são aqueles que possuem um testemunho muito forte do que é a igreja, do que é esse evangelho, e nutrem o desejo de levar adiante e pregar a outras pessoas. Esses jovens se tornam voluntários para doar. São todos voluntários? Sim, todos voluntários. Moças e rapazes. Os rapazes, a partir dos 18 anos, eles já podem sair a campo, como chamamos, e dedicam dois anos de sua vida, apenas no proselitismo, na pregação do evangelho, levar o evangelho às pessoas. E as moças, a partir dos 19 anos, elas podem sair e ficam por um ano e meio. Aqui em Óbidos, por exemplo, tem algum voluntário participando desse movimento também? Temos. Dessa pregação? Tem? Temos uma dupla, uma dupla de rapazes. Uma dupla de rapazes. E esses rapazes são de onde, por exemplo? Um deles é dos Estados Unidos e um outro é aqui do Brasil, do estado de Minas. E a questão da língua? Por exemplo, o americano chega aqui em Óbidos, português, como é que ele vai pregar o evangelho em português? Antes de eles saírem a campo em um país onde a língua é diferente, eles passam por um centro de treinamento, que aqui no Brasil fica em São Paulo. Ele vai aprender a língua em São Paulo antes dele vir a campo? Exato, exato. Ele tem todo esse treinamento a respeito tanto da língua como da cultura, do local para onde ele vai. Cultura importante, né? Exatamente. Já o prepara para isso. E também, claro, que quando ele sai do centro missionário ele não está 100% adaptado à língua, mas no campo, quando já estiver em missão, ele vai aprendendo aquilo ao exercitar. Então ele passa dois anos fazendo essa pregação? Sim. E como é que ele vai custear isso? É ele que faz o custeio da viagem dele ou é a igreja que paga isso para ele fazer essa pregação? Não. Também é voluntário, como eu falei. Então a família, quando esse jovem decide fazer a missão, eles já se preparam financeiramente. Então esses jovens, a família deles custeiam todo isso. A viagem, a comida, a roupa. Sim. Agora, esses jovens só vão nas cidades onde existe igreja ou não necessariamente? Por exemplo, tem igreja aqui em Obres, mas em Curuá não tem igreja. Ele pode ser deslocado para Curuá? Se for uma definição da presidência diária, onde eu preciso, é o momento adequado de levarmos o evangelho a um município, eles podem designar sim um missionário para ir lá. Silvia, muito obrigado pela tua participação aqui no programa, pelas informações que trouxestes aqui, pelo projeto de muita importância, como eu falo, um projeto humanitário, que vai além das igrejas. Quer dizer, é um projeto que abraça a igreja católica, abraça a igreja evangélica, abraça o segmento empresarial, o segmento pescador. Enfim, é de mãos dadas com todo mundo. Parabéns pela sua igreja e parabéns pelo programa. Muito obrigada, Jesus. Agradecemos a oportunidade e o privilégio de estarmos aqui em seu programa. Obrigado a você pela audiência, obrigado a você pela companhia até neste momento. E não esqueça, na próxima semana, neste mesmo horário, aqui na Sentinela TV, nós teremos mais uma edição do TV Blog do Jesus. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho